Por favor, poderia me dizer seu nome novamente? Não posso acreditar que você esqueceu meu nome novamente. Esta é a terceira vez. Posso sentar aqui? Não, desculpe. Brincadeira. Claro, pode sentar aqui. Posso provar esta camisa? Sim, claro. Os provadores estão ali mesmo. Desculpe, estou perdido. Você pode me ajudar? Claro, ficarei feliz em ajudar. Para onde você está tentando ir? Com licença, onde fica o banheiro mais próximo? O banheiro mais próximo fica logo ali na esquina, à sua direita. Quanto custa uma xícara de café? Uma xícara de café custa 2 dólares e 50 centavos. Vocês aceitam cartão de crédito? Sim, aceitamos cartões de crédito e dinheiro. Posso ter um recibo, por favor? Claro, aqui está seu recibo. A que horas este trem chega? O trem está programado para chegar às 15 horas e 45 minutos. O trem está programado para chegar às 15 horas e 45 minutos. Como está o tempo hoje? O tempo hoje está parcialmente nublado. Como faço para chegar ao banco mais próximo? O banco mais próximo fica logo atrás do supermercado. Como faço para cancelar minha inscrição neste serviço? Você pode acessar as configurações da sua conta e encontrar a opção para cancelar sua inscrição. Como faço para gravar minha inscrição? Como faço para inscrever minha inscrição? Como faço para me inscrever neste evento? Você pode visitar nosso site e preencher o formulário de inscrição. Você tem isso em outra cor? Sim, temos disponível em azul e verde. Estou procurando um presente de aniversário. Alguma sugestão? Claro. Que tal um bom relógio ou um porta-retratos personalizado? Quanto tempo levará para chegar lá? Deve levar cerca de 20 minutos de carro, dependendo do trânsito. Qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é sushi. E você? Desculpe. Você poderia falar mais alto, por favor? Posso ter um cardápio, por favor? Tem um banheiro público por perto? Sim, tem um banheiro público por perto. Sim, há um banheiro público logo ali na esquina. Posso ter uma sacola para isso? Você tem um momento para conversar? Desculpe. Estou um pouco ocupado agora. Podemos conversar mais tarde? Qual é o nome desta rua? Qual é o nome desta rua? Desculpe. Eu não sei o nome desta rua. Desculpe. Não sei o nome desta rua. Desculpe. Não foi minha intenção esbarrar em você. Posso pegar emprestado uma caneta? Desculpe. Não tenho uma caneta comigo agora. Desculpe. Não tenho uma caneta comigo agora. Can I have a few more minutes to decide? Posso ter mais alguns minutos para decidir? Of course. Take your time. Claro. Sem pressa. What's your hometown like? Como é sua cidade natal? Minha cidade natal é uma pequena e pittoresca cidade cercada por montanhas. Com licença, você tem um minuto? Claro. Com o que posso te ajudar? Can I have a refill, please? Posso ter um reabastecimento, por favor? Of course. I'll bring you a refill right away. Claro. Eu trago o reabastecimento imediatamente. How do I turn on the air conditioning? Como ligo o ar-condicionado? Simply press the red button on the control panel. Basta pressionar o botão vermelho no painel de controle. Do you have any pets? Você tem animais de estimação? Yes. I have a dog and a cat. Sim. Tenho um cachorro e um gato. Could you please hold this for me? Você pode segurar isso para mim, por favor? Sure. I can hold your bag while you grab your coffee. Claro. Posso segurar sua bolsa enquanto você pega seu café. Can I have a different table, please? Posso ter uma mesa diferente, por favor? Of course. Let me find you another one. Claro. Deixe-me encontrar outra para você. Sim. Could you please show me how to use this? Você pode me mostrar como usar isso, por favor? With pleasure. Com prazer. Is there a good restaurant with outdoor seating? Há algum restaurante bom com área ao ar livre? Yes. There is a nice restaurant with outdoor seating just a few blocks away from here. Sim. Há um bom restaurante com área ao ar livre há poucos quarteirões daqui. I'm sorry. I forgot to return your book. Can I bring it tomorrow? Desculpe. Esqueci de devolver seu livro. Posso trazê-lo amanhã. Sure. Don't worry about it. Claro. Não se preocupe com isso. Is there a meeting scheduled for today? Há uma reunião agendada para hoje? Sim. Há uma reunião agendada para hoje às 14 horas na sala de conferências. Você está livre para o almoço hoje? I'm sorry. I already have plans for lunch today. Desculpe. Já tenho planos para o almoço hoje. I haven't seen them. Have you checked your jacket pocket? Não. Não as vi. Você verificou o bolso do seu casaco? Como está indo o novo projeto? Está indo bem. Estamos fazendo bons progressos e alcançando nossos marcos. O que você acha da nova política da empresa? Eu acho que a nova política da empresa tem seus prós e contras. Preciso de alguns conselhos sobre como lidar com um cliente difícil. Há uma impressora disponível para uso? I'm sorry. All the printers are currently out of order. Desculpe. Todas as impressoras estão fora de ordem no momento. Estou pensando em me mudar para um novo apartamento. Você conhece bons bairros? Sim. Conheço alguns bons bairros. Você considerou-os perto do centro da cidade? Você já teve problemas com vizinhos barulhentos? Sim. Tive alguns problemas com vizinhos barulhentos no passado. Pode ser bastante frustrante. Desculpe por estar atrasado. Havia muito tráfego no caminho. Eu entendo, mas é frustrante que você esteja sempre atrasado com a mesma desculpa. Você acha que eu deveria pedir um aumento? Honestamente, acho que você deveria focar mais no seu trabalho antes de considerar pedir um aumento. Absolutamente. Eu acredito que você merece depois de todos esses anos de trabalho árduo e dedicação. Você já teve uma desavença com um colega de trabalho? Você já teve uma desavença com um colega de trabalho? Estou tendo dificuldades para entender esse conceito. Você pode me explicar? Você já foi a um encontro de trabalho? Sim, fui. Foi organizado por um amigo em comum. Qual é a melhor maneira de abordar alguém de quem você gosta? Apenas inicie uma conversa e veja como ela se desenvolve. Como você se mantém motivado durante os momentos difíceis? Eu tento focar nos meus objetivos e me lembrar das razões pelas quais comecei. Você já teve que relatar um crime à polícia? Você já teve que relatar um crime à polícia? Não gostou? Você já teve que relatar um crime à polícia?